Eternizado como o Dr. BH, o respeitável médico e ex-prefeito de Belo Horizonte, Sérgio de Castro, completaria 80 anos de vida em 2012. As reverências a seu aniversário começaram na Praça Cristo Redentor. Com a participação do público, a dupla Mirim, Tales e Gabriel, foi uma das principais atrações do evento. Para o cantor Tiago de Lima, homenagear um médico e ex-prefeito como Sérgio é gratificante. Mas eu estou me sentindo muito lisonjeado e homenagear Sérgio de Castro para mim é uma honra, porque sem dúvida nenhuma foi um dos melhores prefeitos que Belo Horizonte já teve. Então de coração eu digo isso e vamos festejar com esse povo bonito hoje sem dúvida nenhuma. Esse evento é um projeto em comemoração aos 80 anos de nascimento do Dr. Sérgio de Castro, Dr. BH. É um projeto de um ano, porque ele faria 80 anos no dia 11 de julho. Então já foi feito o lançamento do livro a respeito da vida dele, da trajetória da vida dele. E agora vão ser feitos durante esse mês quatro shows em praças distintas de Belo Horizonte. Essa homenagem ao Dr. Sérgio de Castro, se estivesse vivo estaria completando 80 anos. É uma pessoa que deixou muitas saudades, porque foi um prefeito digno, honrado, um médico muito dedicado, muito comprometido com a vida, com a saúde. Então eu acho que é uma homenagem muito justa, uma ideia excelente, uma ideia brilhante. Estou feliz que a abertura dos shows em homenagem a ele estão acontecendo aqui no Barreiro, estão acontecendo aqui na Praça do Cristo, que é um lugar que ele gostava muito. A dupla Mirim, Tales e Gabriel aprovou o público. Nosso show foi ótimo, um som maravilhoso, o público ótimo. O público apoiou nós muito e eu estou bem satisfeito do show de hoje. Eu gostei muito do acolhimento com as pessoas com a gente, gostei muito do apoio que eles dão pra gente. Gostei muito.